Agora nós vamos falar de um assunto muito sério, porque o Ministério Público investiga a venda de medicamentos para aborto. O caso está sendo apurado em Formiga. Hoje teve uma operação na cidade. Na casa de um dos investigados foram apreendidos cigarros contrabandeados. Entenda essa história na reportagem da Giovanna Britz e, claro, com imagens do Felipe Valverde. Vai! O material apreendido foi encontrado na casa de um dos investigados. Havia apenas um pequeno indício de que ele poderia estar envolvido, mas nós não comprovamos, não evoluiu a investigação nesse sentido. Nós resolvemos mandar de busca para ver se ele tinha algum medicamento abortivo ou coisa do gênero. Mas o que foram apreendidos foram os cigarros falsificados que foram encaminhados para a Polícia Federal em Divinópolis. A Operação Quinto Mandamento busca combater o aborto clandestino em Formiga. De acordo com o Ministério Público, as investigações começaram no final do ano passado. Na época, uma auxiliar de enfermagem da Santa Casa de Formiga foi denunciada por realizar aborto clandestino na cidade. Até agora, duas mulheres confessaram ter abortado com a ajuda de medicamentos fornecidos por ela. As mulheres que queriam fazer o aborto, faziam contato com ela e ela ministrava medicamentos proibidos ou com venda controlada. E orientava como elas deveriam fazer o uso desses medicamentos para obter a interrupção da gravidez. A denúncia foi oferecida pela própria chefe do setor de enfermagem da Santa Casa. No entanto, a auxiliar de enfermagem de 32 anos não trabalhava mais na unidade. Os abortos não eram realizados na Santa Casa. As mulheres realizavam nas suas próprias residências com orientação da investigada que tinha conhecimentos técnicos para isso. As duas gestantes que confessaram o aborto têm 21 e 30 anos. De acordo com as investigações, elas fizeram o procedimento próximo dos três meses de gestação. O MP investiga o envolvimento de outras pessoas no esquema. Nós temos medidas cautelares diversas da prisão aplicadas em relação a cinco pessoas, cinco mulheres. Duas já temos a prova de que elas fizeram o aborto, inclusive elas confessaram. E mais duas, uma negociou a realização do aborto em relação a uma amiga, mas não sabemos se eventualmente isso foi realizado. E tem uma outra que nós temos também a informação que ela pode ter realizado o aborto também da forma como essa enfermeira fazia. É claro, a investigação continua, é importante o depoimento de pessoas que confirmam a compra do medicamento na mão dessa enfermeira que já trabalhou na Santa Casa de Formiga, não faz mais parte do quadro de funcionários, não é? Agora, é claro que tem que ser investigado mesmo, até porque nós estamos falando de aborto, é o crime contra a vida, não é? E tem que ser investigado a fundo. Agora, imagina só que um dos investigados aí, né, o rapaz, estava lá com cigarros contrabandeados na casa e está viajando para a praia o cidadão. E até então, segundo o Ministério Público que está apurando, pode estar envolvido nessa comercialização junto com essa enfermeira. É, cada um... Será que vai voltar da praia depois dessa aí de saber que o material que ele estava lá na casa dele contrabandeado já está na sede da Polícia Federal aqui em Divinópolis? Será que vai voltar da praia depois dessa? Tem que ser investigado, nós estamos falando de crime contra a vida. Não é? Crime contra a vida. E existem testemunhas, estão lá nos autos, né? Existem grávidas que compraram na mão dessa enfermeira, né, o medicamento. É que pode. Será que não tem? Isso é pessoa que não tem coração.